No sábado, dia 11 de maio, foi a vez do PSD TV acompanhar a apresentação da candidatura de Mauro Carpinteiro à Câmara Municipal de Pernacova. Tânia Martins, mandatário da Juventude, e Ricardo Pereira Alves, vice-presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra, demonstraram que se encontram empenhados na construção de uma campanha forte e consistente. O deputado Luís Campos Ferreira, em representação da Comissão Política Nacional, salientou que a tarefa de um social-democrata é ir para as ruas e corrigir os erros do passado, deixados pelo Partido da Oposição. É essa a nossa tarefa, é corrigir aquilo que os socialistas nos deixaram. E se alguém tem que ter vergonha nestas eleições autárquicas, somos os socialistas. É o Partido Socialista, pelo Estado em que deixou o país, não somos nós, gostarmos a cuidar dele. O candidato da Coligação Juntos por Pernacova agradeceu a presença de todos, e ao caracterizar esta candidatura e a equipa que a compõem, não poupou elogios. E a equipa que nós temos é representativa disso. É representativa de que nós alargamos a nossa área de influência. Nós alargamos a vontade de ter gente a participar pelo futuro de Pernacova. E é esta a nossa forma de estar na política, e é esta a nossa forma de estar na estátua eleitoral. Mauro Carpinteiro disse ao PSDTV quais são os principais pilares da sua candidatura. Reforçar o decídio empresarial, são promover o desenvolvimento económico, é reforçar os fatores de competitividade do nosso Conselho.